Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Fraga. É muito importante que a gente faça um mergulho no início do século XX, no final do século XIX. Era a época do luxo no mundo. Sobre o nome A. Giraud, em Paris, sua loja tornou-se uma famosa loja de móveis e marcenarias, cuja atividade irradiava no final do Segundo Império, com o pai e depois com o filho. Alfonso Giraud foi inicialmente um pintor que abandonou os pinçais pela atividade de negociante de móveis e obras de arte. Ele viveu entre 1799 a 1848 e recebeu o título de O Comerciante dos Príncipes, tornando-se um importante fabricante parisiense de móveis e acessórios de luxo. Instalado no número 7 da Rua Santo Honório, depois do Boulevard dos Caputinos, Cujos os produtos destinavam a uma clientela aristocrática e burguesa. Em 6 de junho de 1818, Giraud registrou a patente do caledoscópio e também chamou de transfigurador. Esse novo brinquedo foi um grande sucesso, que atrai a clientela em busca de presente de luxo. A loja fez tanto sucesso que recebeu encomendas de Luís XVIII para oferecer aos filhos do duque de Orléans. Interessado em ótica, Giraud pai não é apenas o inventor do caledoscópio, mas De Guerre e Niepce concederam-lhe, em 1839, a exploração do De Guerre Ótico, o pai da fotografia. Caminhando para a marcenaria, por volta de 1830, a estética de Afonso Giraud está longe de repetir os modelos anteriores. São criações que, na segunda metade do século, foram seduzidas pelo japonismo, sempre num luxo perfeito francês. Sua loja marcava o nome A Giraud Paris e foi assumida pelos filhos Giraud e permaneceu ativa sobre o nome de Afonso Giraud até 1867. François Simó Alfonso Giraud, ele que nasceu em Paris, também faleceu na mesma cidade, em 24 de abril de 1848. Hoje falei do grande moveleiro Alfonso Giraud, a grande grife, a Maison Giraud de Paris. Meu nome é Paiva Frade, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Galeria Paiva Frade, 30 anos de arte.